A liquidação etiqueta amarela voltou e a expectativa é de que ela movimente o comércio do Cid Shopping. Todo ano a gente tem duas edições da etiqueta amarela. Para o lojista a expectativa é esvaziar o estoque com as peças dessa coleção para conseguir receber com mais conforto no ponto dele. As peças da coleção que está chegando e para o cliente a expectativa é a melhor. Ele consegue comprar ainda dentro da coleção peças com até 70% de desconto. E essa promoção realmente movimenta o comércio daqui? Bastante, bastante. A gente conhece clientes que ficam esperando pela liquidação porque é a oportunidade de comprar peças que ele vai usar no resto do ano com vantagens muito grandes. Os clientes esperam muito por esse mês, pois a etiqueta amarela já é uma data que já é bastante conhecida. E é muito bom para a gente também, para o comércio, que são descontos até 70%, igual aqui na loja. Tem peças da Farm que saem na R$ 30,00. Cantão, shortinho, saem a R$ 69,99. Peças de R$ 149,00 que estão saindo a R$ 69,90. Então, para a gente é um movimento muito bom. E é uma oportunidade de conseguir se movimentar no meio dessa crise, né? É verdade, porque a gente está vivendo tempos muito difíceis. Então, a promoção está cada dia começando mais cedo no comércio. E essa data a gente espera mais ainda, porque é um evento que o Cider Shopping já promove todo ano. E as pessoas já marcam essa data, já sabem que em mês de julho vai ter a etiqueta amarela. Então, é muito bom mesmo. E a expectativa, então, está boa em cima disso? Vamos apostar em tudo. Se Deus quiser, vai ser só sucesso. Música 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 Música